Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, como é que vocês estão? Vocês estão morrendo de saudade aí do nosso grandioso Palmeiras? Eu estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de tudo isso acabar e voltar à vida normal. Voltar aos treinamentos do nosso Palmeiras, voltar aos jogos do nosso Palmeiras, porque é isso que machuca mais. Nessa quarentena, se tivesse pelo menos os jogos do nosso Palmeiras, iria ser mais fácil a gente ficar de quarentena. A gente ficava em casa tranquilamente, mas ligava a TV e assistia os jogos do nosso Palmeiras, acompanhar o nosso Palmeiras. Mas infelizmente, isso não pode acontecer. Mas a gente torce para que isso acabe logo e que volte tudo ao normal. Mas para que volte ao normal, a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos ficar em casa. Vamos ajudar os nossos parentes. Porque a gente sabe que sempre tem um parente teimoso que quer sair, que não quer ouvir ninguém. Então, vamos ajudar os nossos parentes. Vamos fazer a nossa parte para que tudo isso possa acabar o mais rápido possível. Então, galera palmeirense, eu trago algumas boas notícias sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Já são 100 mil pessoas recuperadas do Covid-19 no mundo. Essas notícias a gente não vê aí por aí nos jornais. Os jornais estão só colocando medo na população. A curva brasileira desacelerou e hoje está abaixo do que aconteceu com os Estados Unidos e com a Itália no mesmo período. A Itália, o país mais atingido, registra queda no número de novos casos e morte pelo segundo dia seguido. Então, galera palmeirense, essas são as boas notícias que eu trago para vocês no momento. As pessoas estão reagindo. As pessoas estão se recuperando sobre esse vírus. Então, vamos fazer a nossa parte. Porque a gente fazendo a nossa parte, isso vai acabar o mais rápido possível. E as pessoas vão voltar a ter as suas vidas normais. E o principal, o futebol vai voltar, galera. Então, quem não quer que isso passe logo? Quem não quer que a vida volte a normal? Mas, lembrando mais uma vez, vamos fazer a nossa parte para que o futebol, para que o nosso Palmeiras possa voltar a jogar o mais rápido possível. E outra coisa importante, que nessa parada, os nossos jogadores, quando voltar, possam voltar melhor. Que o Vanderlei Luxemburgo possa preparar essa equipe para que quando voltar, nossa equipe possa voltar melhor ainda. Que os jogadores possam botar a cabeça no lugar e honrar essa camisa. Que essa parada aí, eles possam refletir e pensar. Agora, vamos honrar essa camisa. Vamos jogar para ser campeão. Temos totais condições de ser campeão nesse ano de 2020. Que os jogadores possam pensar assim e mostrar isso em campo. Então, galera palmeirense, comenta aí. Deixa o seu like. Tamo junto, torcida. É nóis e avante palestra.